Jordan Peele acertou de novo. Acredite, você também vai ficar com essa música na cabeça quando você sair do cinema. Ansiedade a mil, expectativas lá no alto e a certeza de que esse seria o primeiro filme de terror verdadeiramente bom de 2019. Isso era a fórmula perfeita pra decepção, né? Mas não, minha gente. Jordan Peele conseguiu suprir todas as minhas expectativas quanto a nós. Na história, temos uma família que vai pra sua casa de verão e uma noite aparece na porta deles uma família misteriosa. E essa família é exatamente igual a eles. E o que que eles querem? Matar geral. A sinopse pode parecer simples, mas a história vai muito além disso. Tem tanta coisa que o trailer não mostra e graças a Deus, porque tem filme que o trailer mostra até demais e acaba estragando toda a experiência, mas em nós foi exatamente o contrário. A gente tem aqui uma história completamente original, que é um dos pontos mais positivos do filme. É muito difícil criar algo novo hoje em dia. Parece que todas as histórias possíveis já foram criadas, principalmente na parte do terror. Aí vem o Jordan Peele e joga corra em cima da gente. Aí vem agora ele de novo e joga nós em cima da gente. E é isso que eu chamo de pensar fora da caixa. É exatamente isso que a indústria dos filmes de terror está precisando. Então assim como encorra em nós, a gente consegue perceber como o Jordan Peele preza pela originalidade. Mas não adianta ter uma história original se a história não é boa, né? Aqui também não tem esse problema. A história é maravilhosa. Se desenvolve de forma fenomenal e tem uma atmosfera que te proporciona 100% de imersão. O filme é creepy num nível que nem precisa te mostrar muito sangue, mas consegue te causar aquela sensação mesmo assim. Óbvio que o filme tem cenas violentas, existem várias cenas de morte, mas não são muito explícitas e nem houve a necessidade de elas serem. Os olhos arregalados e o clima pesado que ele consegue deixar na gente com coisas tão simples, como por exemplo o andar de um personagem ou o foco no rosto de um dos atores. Obviamente nessa questão a gente cai em outro ponto muito positivo do filme, que são as atuações. São simplesmente maravilhosas. Grande parte do mérito do filme ter conseguido ficar tão creepy é das atuações. E mais especificamente, as expressões faciais que os atores conseguiram fazer. É olhar pra cara daqueles atores e ter certeza de que aqueles personagens ali não são seres humanos normais. Além do fato de que os atores interpretavam duas pessoas iguais com personalidades diferentes. Isso é muito difícil. Você conseguir demonstrar duas personalidades diferentes em um mesmo filme e fazer essas duas personalidades parecerem nitidamente opostas na tela. É muito difícil e ainda assim eles fizeram isso brilhantemente. Então as atuações foram a cereja do bolo do filme. Com um destaque gigantesco pra Lupita Nyong'o. Essa mulher ultrapassou todos os níveis de atuação perfeita. As personagens dela eram as mais creeps do filme, as que mais causavam aquela sensação de desconforto quando a gente olhava pra elas. Essa mulher foi simplesmente perfeita. Eu quero outro Oscar para ela pra ontem. Que pra quem não sabe, ela já ganhou um Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo filme 12 anos de escravidão. E eu acho muito necessário que ela ganhe outro agora por nós. Então foi a junção dessas atuações com uma trilha sonora simplesmente perfeita pra cada momento. A trilha sonora do filme na verdade é bem eclética, variando de fuck the police pra músicas super perturbadoras. Ela é desconfortável quando tem que te deixar desconfortável. Ela é descontraída quando tem algum alívio cômico. Ela é foda demais, mas principalmente nos momentos mais perturbadores. A trilha sonora complementa muito, mas muito bem esses momentos. A música tema, que é aquela principal que tava no início do vídeo, é a música do trailer também. A G5 On It, ela vai grudar na sua cabeça, simplesmente, tá? O Jordan ganhou mais um ponto comigo em relação à trilha sonora. Porque a trilha sonora de nós foi inspirada na trilha sonora de A Hora do Pesadelo. Que pra quem não sabe, é o meu filme favorito da vida. Não somente dentro do gênero terror, mas de todos os filmes possíveis. Mas voltando, a trilha sonora é realmente um dos pontos mais positivos do filme. Eu tô falando disso de tudo, mas é porque todos os pontos são positivos. O que que eu vou fazer? Agora, entrando em um ponto que eu nunca imaginei que eu abordaria na minha crítica de nós. Alívio cômico. Sim, gente, tem muito alívio cômico no filme. E alívio cômico no terror não é um problema, desde que ele seja colocado nos momentos certos. Em nós, ele foi sim colocado nos momentos adequados. Mas uma observação importante que eu tenho pra fazer, já que foi uma surpresa pra mim, provavelmente vai ser pra vocês também. Tem uma quantidade bem grande de alívio cômico no filme. Eu não imaginava nem que fosse ter alívio cômico, quanto mais nessa quantidade que tem. Então foi uma surpresa pra mim, mas não foi uma surpresa ruim. Não alterou na qualidade ou na seriedade do filme. E esse alívio cômico, se não já se tornou, está se tornando uma das características do Jordan Peele. Dos filmes terror dele. Esse é só o segundo, né? Por isso que eu digo que está se tornando. E mesmo esse sendo o segundo, eu achei incrível que ele já tem aquelas características que a gente consegue identificar a mão dele no filme. Afinal, ele dirigiu e escreveu, né? O Jordan não somente conseguiu se consagrar como diretor muito rápido, mas também criar uma identidade muito rápido. O alívio cômico é só uma dessas características dele. Mas uma das principais também é a crítica social por trás das histórias dele. E como ele consegue colocar ali assuntos de uma complexidade muito maior dentro de uma história de terror. E conseguir ainda dar explicações pra essas histórias que condizem com essas histórias. E não somente com aqueles assuntos mais complexos que estão por trás. Olha que loucura. Pegando esse gancho da explicação da história, eu já digo. Assim como em Corra, existe um momento em que as coisas são explicadas no filme. Certas coisas não ganham uma explicação mastigada. Você precisa pensar. Mas o centro da história, a plot principal, que são aquelas pessoas idênticas, isso ganha uma explicação. Mas realmente, muita coisa ali fica com um pontinho de interrogação. Isso é uma coisa que me incomodou um pouquinho. Porque eu gosto de entender tudo o que aconteceu no filme. Mas ouvi dizer que nós pode virar uma franquia. Ou seja, essas coisas que podem ter ficado sem explicação nesse, podem vir a ser explicadas em um próximo. Jordan, tu quer me matar do coração, meu filho? Faça essa franquia, faça, por favor. O filme tem um plot twist sensacional no final. Porque eu não vou falar nada sobre. Porque eu não quero dar nenhuma dica. Porque eu quero que todo mundo fique com a mesma cara de tacho que eu fiquei no cinema. Personagem burro? Não temos. Jumpscare idiota? Não temos. Tentei e tentei identificar pontos negativos do filme. Mas não encontrei nenhum. A única coisa que me incomodou um pouco Foram aquelas questões que não foram exatamente respondidas, mas que provavelmente vão ser respondidas em um próximo filme. Então, há muito tempo eu não ficava feliz assim com o filme de terror. Vocês que são inscritos aqui no canal sabem disso, inclusive. Eu fui assistir com as expectativas lá no alto e eu saí do cinema sorrindo. Jordan Peele, você conseguiu mais uma vez. Pelo amor de Deus, vá assistir Nós no cinema que vai estrear nessa quinta-feira, dia 21. Se você gostou de Corra, você com certeza vai gostar de Nós. Se você não assistiu Corra, você é maluco. Assiste Corra e também assiste Nós, tá? Eu quero fazer um filme só com spoilers do filme pra gente poder discutir a resolução e algumas teorias. Se vocês querem esse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Inclusive, eu vou assistir o filme novamente essa semana pra eu poder entender melhor algumas coisas antes de fazer esse vídeo com spoilers. Tem bastante coisa sobre o filme que eu quero discutir com vocês mesmos. Se você já viu o filme, comenta aqui embaixo qual foi a sua opinião. E se você ainda não viu, quais são as suas expectativas? Vai ser melhor ou pior que Corra? Vai estar no mesmo nível? O que que tu acha? E depois, quando eu assistir, não esquece de voltar aqui pra me dizer a sua opinião concreta, tá? Beijinhos e até a próxima.